Agora, vamos entrar com exclusividade nesse assunto. Eu chamei aqui sobre esse caso dessa moça, uma mulher que foi detida, suspeita de se passar por policial militar. Eu vou conversar agora pra saber, da parte dela, o que aconteceu. Boa noite, Tainara. Seja bem-vinda aqui à tela do Cidade Alerta. E aí eu quero saber, o que aconteceu ontem, do início até aquele fim ali, que não foi um negócio legal? Conta tudo pra gente da sua parte. Certo. No dia 14 de fevereiro, eu tive meus documentos roubados na região do 6º Batalhão. Eu fui até o 8º DP, registrei um boletim de ocorrência e o delegado fez um ofício pra eu poder voltar até o lugar onde eu fui furtada e pegar as imagens das câmeras. Eu pedi que uma viatura fosse comigo, porque eu imaginei que, por estar com a viatura, eu seria mais respeitada, né? Uma vez que o pessoal não quis me passar as imagens das câmeras. Eu fui até o 6º Batalhão, chegando lá, eu pedi que uma viatura me acompanhasse, qualquer viatura que tivesse. Sugeriram, ah, o serviço de inteligência vai com você. Eu falei, não, acho que uma viatura caracterizada impõe mais respeito. E sentei ali no refeitório, eu tava fazendo uso de uma calça, uma calça que não é considerada fardamento da Polícia Militar e um coturno. Agora aqui, Tainara, antes disso, só pro telespectador entender bem, você é instrutora de tiro? Sim. Você é instrutora de tiro há quanto tempo? Um ano. Há um ano. Mas você tem essa relação muito boa, digamos assim, é fã da Polícia Militar? Desde criança, eu conheço muita gente, conheço todos os quartéis, eu sou admiradora da Polícia Militar. E aí, você, claro, você tava ali ontem com a camisa da CPE? Camisa do CPE. Essa camisa do CPE, ela ficou apreendida na central de flagrantes, que eles consideraram ela o de fardamento. Mas não é a mesma camisa que os policiais do CPE usam. É uma camisa que é vendida em qualquer loja de artigo militar. Aquela camisa promocional, eu tenho um, inclusive. Isso. Tá. E aí, o que que aconteceu? Você tava lá esperando, né, ali na hora do almoço e tal, você tava esperando lá no sexto que alguma viatura te acompanhasse lá e tal, pra você conseguir a imagem. Aí, o que que aconteceu? Chegou uma viatura, eu pedi que eles me acompanhassem, aí eles concordaram, eu esperei que eles almoçassem. Eu tava sentada no sofá e eu pedi que um cabo que trabalhasse lá, eu pedi pra tirar uma foto com a gandola dele e fiz um vídeo brincando. O que que é gandola? Eu sou um bicho ignorante, eu não sou militar, apesar de ser amigo de... Pois é, eu não sirvi o exército também. É a parte de cima da farda. É a que eu não posso usar. É a que tem escrito polícia militar. É a gandola. É a gandola. Só que eu nunca... É igual eu uso meu paletó aqui, a gandola é o paletó do militar. Isso. Só que eu não cheguei a sair em nenhum lugar e falar, eu sou policial militar. Isso nunca aconteceu. Acontece que eu fiz um vídeo ali brincando pro colega meu, falei, ó, fui promovida, né, já tem muitos anos que eu acompanho a polícia militar, falei, ó, finalmente fui promovida, saiu a promoção. Mas você sabe que a brincadeira também não tá certa, né? É, é, eu, eu, tipo assim, ficou interno ali, entre um amigo meu. Tá. É, e nisso chegaram duas policiais, uma sargento e uma soldado. Aí eu não, por eu não ser militar, não levantei pra apressar continência, né, eu, é, cumprimentei, oi, tudo bom? É, e aí, é, uma policial, uma soldada chegou e perguntou assim, é, você é de qual batalhão? Eu não sei por que que eu falei isso, poderia ter falado, não, não, não sou policial, né? Aí eu fui e falei, não, sou do sétimo, mas, tipo assim, não foi... Então tá, peraí, peraí, vamos, 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 né, vamos, vamos não, a gente tem que ser tal, Aí, num momento ali de bobeira, de besteira, você falou, ah, eu sou de um batalhão tal. Foi. Mas não pensei que iria tomar a proporção que tomou, não. Certo. É, aí ela saiu, aí ela foi, ela notou meu nervosismo, né, aí ela saiu, foi conversar com outras pessoas, nisso eu liguei pra um colega, eu falei, fulano, você acha que tem algum problema? Ele falou, você tá com a farda completa? Eu falei, não, tô com a calça e com o coturno só, camiseta do CPE. Aí ele pegou e, não, não vai dar nada não, tá tranquilo, isso não é farda, porque é farda, é o que tá escrito Polícia Militar do Estado de Goiás, né? Fui lá pra, pra guarda do batalhão, chamar meu Uber pra ir embora, é, de repente desceram os policiais lá e pediu pra eu subir. Isso era uma hora da tarde. Eles foram me levar pra delegacia quase seis horas da tarde. Você foi caminhada pra central de flagrantes? Sim. E aí? E o tempo todo eu desbloqueei o celular, eu quero ver o que tem no seu celular, não queria desbloquear o celular, tava dando a hora de eu pegar meus filhos na escola e desbloqueei aqui, eu falei, não, não quero desbloquear, eu não quero fornecer prova contra mim, desbloqueei, você tá escondendo alguma coisa? Foi muita pressão até as seis horas da tarde, quase seis horas, cinco e meia. Foi levada pra central de flagrantes, fiz o exame de corpo de delito, eu falei, eu tô grávida, né? Você tá grávida? Sim, eu fiquei com medo, eu fiquei com muito medo. Você tá grávida de quantos meses? Cinco. Cinco meses. É. Sim. E aí foi aquele constrangimento, aquela coisa ruim. Sim. E aí é ruim, né? Porque você não é, claro, você não é criminosa, né? De jeito nenhum. Mas é uma brincadeira que não foi legal, né? Sim, só que eu acho que não tinha necessidade de eu ser tratada da forma como eu tratei, como me trataram. Na delegacia, eu não pude falar, eu só respondi o que foi me perguntado com ignorância. Foi assim, cadê a gandola, né? Cadê a parte de cima da farda? Eu falei, eu não tenho. Como assim você não tem? Onde é que você arrumou essa roupa aí? Eu falei, eu comprei. Como você comprou? Aí eu falei, eu fui na loja de artigo militar, eu comprei, eu sou a instrutora de tiro. Ah, você é credenciada pela Polícia Federal? Eu falei, não. Então você não é polícia, você não é instrutora. Aí, eu sei que eu fui sair da central de flagrante mais de 10 horas da noite. Pois é, pois é. Foi uma situação muito ruim e tal. E aí a gente tá até rodando o clipe de fotos aqui. Você gosta muito da polícia, é uma fã da polícia militar. Tô vendo aqui, essa foto aqui é no COD, no Comando de Operações Divisas. Inclusive, grande abraço pro meu amigo, Tenente Coronel Edson, meu amigão. Aí você tá com como coisa de atirador e tudo e tal. Ali você tá com o pessoal do Graera, enfim. É uma fã da polícia militar. E aí a gente espera, né, Tainara, que todo esse mal entendido, que tudo isso passe. Tanto pro lado aí do pessoal e tudo, principalmente pro seu lado. Porque você é uma mulher, gente fina, é mãe, tá esperando um bebê. E aí, às vezes, pode ter reação de gente que não tá entendendo o que aconteceu e tudo e tal. E coloca a coisa como desproporcional, né? Sim, é o que mais tá acontecendo. Inclusive, minha imagem foi associada a uma foto erótica de uma mulher fardada, que não tem nada a ver comigo. E tá em alguns perfis de fofoca no Instagram. Inclusive, com o meu nome completo lá, falando que você tratava de mim. É, isso aí, inclusive, quem colocou isso aí, você pode acionar na justiça, que você pode ganhar. E você que colocou isso aí, tira, porque senão você pode pagar também. Então, né, que foi uma coisa chata e tudo e tal, mas que agora as coisas tomara que se resolvam, né? Tomara. Muito obrigado, Tainara. Espero que você tenha aí um futuro, tudo e tal, que esse bebezinho aí nasça com saúde, viu? Amém. E ó, continue fã da polícia militar, mas não dá essas bobeiras mais não. Beleza. Tá? Eu agradeço por me dar direito de resposta, até porque eu tô sendo muito julgada, eu não iria expor essa situação, nem no meu perfil do Instagram, não iria vir na televisão. Só que eu vi uma repercussão negativa, muito grande, porque o que disseram, distorceram. Então, são várias fofocas. É aquele telefone sem fio. É. Você fala uma coisa, a pessoa que vai passar adiante, ela já passa outra, que vai passar, vai aumentando, inventando. Por isso que a gente te trouxe aqui e as portas estão sempre abertas, porque aqui a gente ouve todos os lados. Muito obrigada. Muito obrigado, Tainara. Valeu. Fica com Deus. Pois é, pessoal. A gente vê, tal, o tipo de coisa acontece, a gente vai cair na bobeira e tal, tudo e tal. Mas, né, a gente vê que é uma moça, uma moça trabalhadora, é uma mãe, tá esperando o bebê, né, teve a foto dela, né, vinculada a uma outra foto que não era a dela, uma foto meio erotizada ali, que não era a dela, de um outro caso antigo, um negócio que não tem nada a ver. Então, né, vamos ser mais maleáveis. E aí a gente traz, porque a gente ouve todos os lados, e aí nós buscamos também ouvir o pessoal da polícia militar, o pessoal ainda não mandou pra cá a nota, né, só chegou só o relato que foi feito, né, lá na polícia, o relato deles pra polícia civil, chegou aqui, a gente já trouxe, e aí, claro, o espaço tá sempre aberto aqui, porque nós somos parceiros e a gente tem que deixar as coisas às claras e ouvir todas as pessoas. E aí, claro, o que é isso? Obrigado.